Sejam bem-vindos a este tutorial de apoio ao preenchimento dos questionários intermédios do projeto You Start Entrepreneurial Challenge. Irei iniciar este tutorial informando que a data de preenchimento dos mesmos para os alunos e pós-professores inicia a 23 de janeiro e prolonga-se até 10 de fevereiro de 2017. Não existirá a hipótese de prolongar este horizonte temporal, portanto, providencie todos os aspectos necessários para preencherem os vossos questionários e os dos vossos alunos. Neste slide encontram os links que vocês devem clicar para dar início ao preenchimento dos questionários, caso sejam no nível E2 do segundo ciclo, professores e alunos, ou do ensino secundário, nível B1 e B2, professores e alunos. Ao clicar no link, a primeira informação é escolher se trata do aluno ou se trata do professor e avançando nesta informação, vocês vão encontrar o que vocês veem do lado esquerdo, no caso, os alunos e no lado direito, no caso, os professores. Esta informação é o âmbito do questionário e aquilo que deve ser preenchido. Continuando o questionário, vocês vão analisar do lado esquerdo a necessidade do aluno preencher os códigos e o respectivo número que lhes foi atribuído pelo professor no início do ano letivo, naqueles cheiros Excel que vocês receberam no início do ano e do lado direito, para o caso do professor, apenas vai ser necessário o código de identificação da escola. Chegando à fase seguinte, vocês, quer para o professor, quer para o aluno, vão separar com esta informação, em que devem avançar e dizer sim, no caso, o código que escolheram estar correto, caso contrário, clicam em não e vai voltar atrás. Uma informação importante é que vocês podem, e na minha opinião devem, testar o questionário dos alunos, bastante para isso escolher teste ID e o questionário não irá ser registado de maneira nenhuma e podem antecipar alguma eventual questão e algum problema que os alunos possam ter ao preencher alguma das questões que os vai surgir. A partir desta informação, vocês preenchem e respondem a todas as opções que vos são pedidas, a todas as questões que vos são pedidas, até chegar à submissão final em que vão encontrar esta informação do lado esquerdo para o aluno, do lado direito para o professor e clicando em submeter, encontram ainda esta informação em que vocês clicando em sim vão fechar o browser. Espero que o tutorial tenha sido esclarecedor. Muito obrigado pela atenção.